Graciele choca com o que fez. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no caras.ol.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Uma das marcas registradas de Graciele é o seu cabelão. Nessa quarta-feira, dia 19, ela chocou seus seguidores ao compartilhar um vídeo no cabeleireiro, cortando os fios e dando adeus a uma boa parte deles. Mantendo a sua cor natural, ela surpreendeu ao deixar o profissional passar a tesoura, dando um ar mais moderno às suas madeixas. O resultado usado chamou a atenção dos internautas. Ela deu um susto ao iniciar o vídeo com um clique, parecendo que estava com um corte chanel. Dia de cortar o cabelo. Você é do time que radicaliza ou tira só as pontinhas? Escreveu ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios pela transformação. Tomeu um susto quando viu o chanel. Disseram, que susto? Exclamou outros. Acharam que ficou linda. Recentemente, ela chamou a atenção com sua mudança de aparência. Todo mundo já estava há muito tempo falando que ela devia cortar aquele cabelo, que estava um exagero, que ela já estava muito velha para usar aquele cabelo até a bunda. Então, talvez agora ela já esteja passando por um processo onde ela está diminuindo para chegar a ficar com um corte mais leve. Deixe aí o comentário de vocês.